Agora a gigante Temos ali a nossa Maior campeã Da história do CBLOL Também com muitas dúvidas Que é a INTZ, os intrépidos A gente tá vendo ali O time inteiro que veio pra 2023 Descartado ZZK YAMP, Ninja, Nia E o Auxão Que aí merece todos os méritos do mundo Auxão, cara que Não pode estar de maneira Nenhuma sem time no ano que vem O cara tem que estar contratado Pra algum time como o Coutinho Steveson Um absurdo, se eu acho que não for contratado Um absurdo, cara todos os méritos do mundo Pra o Auxão E você perguntou onde ele tava O bom filho a casa torna, em V Como interesse Como interesse Da INTZ E aí também como interesse, o novo time Basicamente ali embaixo Taitop voltando pra casa Shin e Jungle voltando pra casa Mas virou bagunça, né Se fizesse aí Trigo O Greve também tá sendo cogitado Pra INTZ E o Morteus O Greve tinha sido cogitado Pra INTZ também no começo do ano passado Com o Nessel da Red Sim Lembra? Ele tava numa dessas listas aí Cara, ó Se fosse continuar O time de 2023 Com o Envy no meio No lugar do Nosferos Eu acho que é um bom time já E mantendo todo mundo Mas tá todo mundo vermelho É, eu sei Incerteza Mas incerteza não é que tô É, mas incerteza é forte, né? É Porque se não tava interesse Em manter E quem tá em interesse É aqui embaixo Eles tão tentando remontar Aquela INTZ 2.0 Que começou a ganhar título Poison's Odia Tai, Sheen e Invy E aí eles vão ter que mudar a botlane Né? Eles vão ter que mudar a botlane Porque era Mikão e Redbert E agora eles vão ter que ter essa mudança de bot Mas É um reencontro ao conforto Da INTZ Só que sinceramente Eu achei que ele ia manter Sabe por quê? Porque no meu YouTube Tá lá Youtube.com.br Tem uma entrevista que eu fiz com o Lucas Simon Após o último jogo da INTZ E ele falou que Os planos da INTZ Eram manter o time todo Todo Eu até achei que ele Tinha feito tipo Uma coisa mais Sabe Política Na minha mente pensei assim Ah vai mudar um dois Acho que eles vão tirar o Unosferos Mas o que a gente vê Pode ser que não seja nada disso A gente tá se baseando na tabela aqui Mas o que a gente vê na tabela aqui É uma mudança total do time 100% do time É Tipo assim Por exemplo O Nia Eu não me disparia desse menino nunca Sabe É um moleque novo Que Foi uma aposta que deu certo demais Eu não me disparia do Nia Vamos trazer um mundo aqui Aonde Essa substituição seja feita Taishine Envy Trigo Morteus Não O Morteus é O Morteus é Não O Morteus é Midlander Ah é verdade O Morteus é Midlander Falta um suporte então nessa brincadeira Podia ser Redberto Se qualquer coisa Podia fazer realmente Um member Podia trazer Z2 Porra Quer dizer Big Mica está pra jogo aí Porra Será Refaz Porra Refaz aquele O chat Tem chat falando que o Ninja foi renovado Já foi renovado gente Eu gosto do Ninja Kiwi Não é porque ele é Santista É só Porque eu gosto dele É porque é aquilo Eu estou fora das redes sociais Então eu não sei o que está acontecendo Vocês me confirmam O chat é isso mesmo 100% O Ninja e o Nia estão renovados É isso mesmo Morteus é AD Morteus é AD Morteus é AD Morteus era o AD da Red Kennedys No último Academy É isso o chat Chat me fala Pelo amor de Deus A Guilherme TZ não está se desfazendo de ninguém Os contratos se encerram e estão tentando renovar Eu acho louco aqui ó Tiago Peters mandou Gente Morteus é AD Cary Estudem o cenário que vocês trabalham Mano É muito nome cara Eu vou ser bem sincero aqui Eu não vejo Academy Eu estou no MD3 durante que o Academy está rolando Eu não faço Academy Nunca fiz Academy No meu contrato não tem pra fazer Não faço Academy Não é que eu digo Não estou acima do Academy Não é porque Eu estou fazendo MD3 durante o Academy Eu não É impossível Eu não estou em dois lugares ao mesmo tempo E depois eu tenho estudos e compromissos pra fazer Então o que eu faço normalmente É ver a reta final do Academy E eu não lembro o nome de todo mundo Ah é A galera já joga até quem é namorada do Borteus mano Pô O chat sabe muito Tá vendo É por isso que vocês estão aqui caras Pois é E assim De novo Não estou desfazendo de nada não Não Eu sou maior do que o Academy Não É porque eu não participo do Academy Então eu não gravo os nomes das pessoas Eu vejo a reta final do Academy Não sabe o que é foda? Eu só vejo a final Não lembro o nome porque assim A gente fala de vários jogos E aí É foda mano E eles brigam com a gente É difícil Mas eu acho louco Que ele ficou muito puto Porque a gente não lembra do nome mano Então ó O chat tá falando que ninguém foi renovado não Aquela pergunta que eu fiz pra vocês Aí os caras foram renovados mesmo? Certeza? O chat tá falando Que ninguém foi renovado Não tem nada certo Que eles estão tentando algumas coisas Mas Não tem nada Então Assinado Pô Foi maior trampo Pra INTZ voltar Até um split boom Eles vão desmontar tudo Se eu fosse INTZ Eu manteria o time Assim Todo respeito do mundo Nas férias Eu só trocava o mid Redmozão? É O Morteus Isso eu lembro É Assim Eu acho que sinceramente A INTZ poderia manter Falar de time grande Pra INTZ Porra INTZ é o maior campeão do CBLOL Porra Penta campeã Penta campeã do CBLOL Você tem que dar um amor Pra INTZ também Então aquilo Eu acho que a INTZ Se eu fosse a INTZ Eu manteria o time todo Trocaria o mid Um Envy entrando ali É Porra Esse time E aí é olhar pro topo Olhar a taça papai Mas Se vier pra esse time de baixo aqui Dependendo de quem for ali O suporte do Trigão Ou do Morteus Ainda é um time maço também É Se ficar a INTZ antiga Ou se ficar essa INTZ Com o Taishini É Envy ou Greve Trigo Morteus E o Nia Time maço também O Xine de volta É ser brabo Ah, eu quero um monte de Xine de volta Ele é mó da hora, né, mano É muito personagem maneiro Pro cenário Porque é aquilo Respeita a INTZ Porque todo mundo tenta Mas O chat completa Então É, o nosso fero foi descartado Estou ligado É, o nosso fero foi descartado Isso sim Então Vamos ver o que essa INTZ Traz pra gente Porque essa é só a primeira versão Ainda da planilha do Shoutana O Shoutana vem aqui Dia 27 Pra gente ver uma planilha Mais fechada E aí Obrigado.